E aí galera beleza eu vim trazer uma novidade para vocês aqui muita gente estão com retroarque antigo e migrando para uma nova versão o que acontece a antiga estava funcionando alguns cores e para quem tá com a nova tem alguns que estão tendo problema em breve vai sair uma nova atualização ninguém sabe quando que eles vão liberar nós estamos na versão 1.10.0 agora ninguém sabe qual versão eles vão lançar agora então eu vim ajudar vocês aqui uma fazer uma pequena configuraçãozinha básica que vai salvar todo mundo que tá atualizando retroarque tá cansado de desligar seu xbox não importa qual versão que seja do one do x do fat do series no windows no android e quando vocês ligam eles começam a fazer o update quando você vai testar o seu core que que acontece parou de funcionar o nintendo 64 ps2 e o dope que é o i e o gamecube porque na versão anterior do retroarque eles atualizaram nintendo 64 o sx e quem tava no fat no ano como eu que acontecia dava lag só rodava a 30 fps som horrível travando teria que ficar mudando o drive para angry horrível agora atualizar para a versão 10 voltou a funcionar então se voltou a funcionar para evitar esses tipos de atualizações do game 13 então eu vou trazer essa dica e essa ajuda a peça muita atenção que eu já cansei de ler as mensagens tem sente poucas mensagens lá no discord no privado das pessoas falando porque o ps2 para de funcionar porque não colocou bios na pasta system colocou a bisna pasta system tava funcionando antes atualizou se o retroarque não tá funcionando eu vou ensinar o jeito de vocês recuperar o backup e bloquear atualizações do retroarque automático vocês faz isso nos cores que vocês mais usa nos outros você pode deixar atualizar eu estou no meu windows tá no retroarque do meu windows aonde eu faço o teste e leva o xbox no xbox tem a opção update só atualiza informações de core ele não abaixa core mas quando você faz fazer isso ele vai acabar baixando do mesmo jeito eu vou mostrar para vocês vocês vêm aqui ó configuração o núcleo desce lá embaixo gerenciamento de núcleo beleza vamos começar pelo core de ps2 eu põe para cima disso aqui e vou no core de ps2 porque porque está com problema muita gente tá na versão antiga e ele está funcionando quando atualiza para nova faz uma migração ele para de funcionar tanto e gamecube tem 64 ps2 então vou começar com esse score clica nele aqui ó ele quem no meu é um exemplo que eu tô mostrando para vocês vocês vão fazer no core qual que vocês usar mais e não quer que atualize mais vocês vêm aqui tá vendo aqui ele tá aqui bloquear núcleo instalado tá vendo e só bloqueio acabou não vai não vai atualizar eu posso atualizar para qualquer versão do retroarque 1.20 1.30 não importa ele não vai ele não vai atualizar esse core ele vai atualizar tudo menos esse core porque eu bloqueei tirei ele de atualização acabou fim de jogo para atualização automática que você liga o seu xbox ele atualiza para versão do retroarque aí e acabou o seu core se seu core do ps2 está funcionando você bloqueia não tá funcionando atualiza para nova versão e vê se ele funciona beleza eu vou desativar tá funcionando suponhamos que agora o meu core tá funcionando no meu xbox eu tô na versão ponto vai ponto 9 eu quero fazer atualizar para ponto 10 antes de fazer isso eu clico aqui ó a tua fazer uma cópia de segurança de núcleo já tem uma feita mas eu vou clicar aqui para vocês verem ó a salvei o meu core acabou talvez o meu core salvei meu core eu posso deixar isso aqui desligado eu posso deixar meu retroarque atualizar testei o core do ps2 funcionou ganhei mais fps tá uma maravilha eu venho aqui clico de novo e fazer mais uma cópia de segurança beleza aí que que eu faço eu vim aqui bloquear bloqueei eu tô com meu core novo na versão nova do retroarque que está funcionando ganhei mais fps tá uma maravilha saiu uma outra versão ou atualizou o core parou de funcionar então eu volto aqui e clica aqui restaura a cópia de segurança eu escolhe o core que estava funcionando no meu xbox antes da nova que parou de funcionar eu clico aqui pronto restaurei meu core acabou tô com meu core antigo aqui funcionando vem aqui bloqueio acabou bloqueei meu core de ps2 não vai atualizar mais beleza eu venho aqui eu vou fazer não tem 74 é a mesma coisa o meu core tá funcionando perfeito aqui na nova versão muita gente tá reclamando que não tá rodando vem aqui ó fazer uma cópia de segurança beleza baixinha nova versão funcionou beleza não funcionou eu clico aqui está na minha versão não quero atualizar mais nenhum core para mim tá tudo funcionando no meu então vem aqui faz em todos os cora nintendo 64 bloqueia eu venho aqui por exemplo no i que é o dope eu venho aqui ó bloqueio acabou atualizações tá os os cores principais que eu quero aqui tá funcionando bloqueei acabou tá funcionando no meu tá ótimo preciso mudar de de retroarque então tá funcionando aqui para mim ah fiquei curioso eu quero testar nova versão do retroarque beleza você só tira aqui e atualiza mas antes de atualizar faz uma cópia de segurança que nem aqui ó fiz uma cópia de segurança lá acabou e instalei a nova versão do retroarque atualizou automático o i não tá rodando e o gamecube eu venho aqui restaurar restaurar minha cópia antiga acabou é só isso galera só isso que eu ia mostrar para vocês falar eu bloqueei o core eu venho aqui ó atualização online eu só vou mostrar para vocês atualizar núcleo instalado embaixo vai estar escrito por ignorado porque ele não vai atualizar observe bem aqui embaixo aonde tá escrito sem núcleo atualizando lá ele vai mostrar ali ó atualizado dois cores ignorado foi qual o ps2 e o nintendo 64 agora eu vou lá no núcleo que eu bloqueei vamos ver se ele está bloqueado pode ver que ele tá com exclamação aqui ó vamos ver se ele tá bloqueado vou descer aqui ó lá bloqueado tá vendo acabou do xbox de você ligar e ele atualizar automático e parar dos seus cores está funcionando beleza fez tudo isso bloqueou os cores que nem eu bloqueio o ps2 está funcionando no meu o nintendo 64 e o gamecube né eu ou eu bloqueio e o funny bunny new online que está funcionando se sair outra versão eu deixo atualizar automático já tem uma companhia fone bunny new aqui ó fiz uma cópia de segurança já tá aqui porque eu já tenho uma cópia tá aqui pronto eu deixo aqui atualizar o retroarque funcionou tudo uma maravilha testei o novo cole não gostei ficou com o lag travando alguma coisa vem aqui restaurou para minha versão antiga aqui acabou só isso depois eu vim aqui ó menu principal arquivo de configurações salvar configuração atual e nem aqui vou clicar salvar configuração atual tá bom pronto vamos ver isso aqui eu atualizei o meu core acabei de atualizar vamos ver se eu consigo jogar o night plane alguma sala essa aqui são servidores que eles colocam aberto lá olha a versão do core a versão 15 e 9 9 9 10 e o fone bunny new de não é o nome do jogo ela o a versão do fone bunny new ó 103 a mil e três o final é 8 b 1 a 750 f 8 b 1 vamos ver qual é a versão do meu core aqui e olha lá é diferente ela versão mil e três cd 259 a você vê a de fora ali vamos ver se eu consigo jogar online com ele eu vou clicar lá cadê cof 98 cliquei no cof 98 vamos aguardar pronto eu tô dentro da sala tô dentro da sala dele eu coloco minha ficha aqui ó posso sair jogando só ele entrar versus comigo aqui ó acabou ó é só isso aí ó funcionando beleza então é só isso galera então eu vim aqui você salvar o teu core beleza se inscreve no canal deixa o like aí eu agradeço muito valeu galera tamo junto fui